Ju Brasil está grávida de novo? Oi, oi pessoal, tudo bom como vocês? E aí, gente? Isso é verdade. Da onde saiu essa notícia? O que está acontecendo aí para o povo começar a falar que Ju Brasil e Abner Pinheiro vão ser papais novamente? Gente, quem começou essa história foi o próprio Abner. O próprio Abner Pinheiro ali começou a falar que Ju Brasil, ali sua esposa, mãe do seu primeiro filho, estaria grávida novamente. Ele compartilhou que o Ju Brasil estava vomitando. Meu Deus. Será que está vindo a Maria e a Júlia por aí, velho? Vomitando, né? Deixa eu ver se eu sinto alguma coisa aqui. Não senti nada. Ih, chutou. Gente, vocês estão lotando meu direct querendo saber se a Júlia está grávida. Eu vou perguntar na frente de vocês. Você foi de uma lombriga. Não, Júlia, está estranho. Estou grávida de uma lombriguinha. Gente, todos os dias de manhã a Júlia vomita. Estou daquela mesma pegada ali. Eu já estou preocupado. Aqui tem farmácia, né? Vou comprar um teste. Não, não, gente. Não, não. É por causa do remédio que eu estou... Ela está com cara de mãe de menina. Olha para cá de novo. Ih, opa, está com cara de... Tem uma lombriga de menina. E por desencargo, estamos chegando na farmácia para comprar o teste. É o queijo, velho? É o queijo de queijo. É o queijo de grama, né? Não. Gente, já estou ficando já. É. Chegamos na farmácia já. O teste está na mão e ela está tão na convicção de que está dando negativo que até a anticoncepcional comprou. Porque tinha acabado e está na falha, né, nega? Isso aí ela está dando a de miserável, mas está com o cu no ponto. Gente, a gente esqueceu o teste que ele tinha comprado mais cedo na barbearia. Ele fez e na farmácia comprou outro. Gente, a mulher sabe quando está grávida. Você sabe? Só que ele está com tanta vontade de dar uma irmãzinha aí, Rico. Não, gente, não é isso. Ele está querendo acreditar que eu estou grávida. Isso eu quero tirar a dúvida, né? Então, os seguidores ali já começaram a falar que poderia ser um baby novo aí na área, né, gente? E por descargo de consciência, eles decidiram fazer um teste de gravidez. Beleza. A Abner comprou o teste. Eles foram na barbearia lá. A Abner cuida do cabelo, da barbe e do mais. E eles foram para casa para então realizar esse teste de gravidez. O que aconteceu? Eles simplesmente esqueceram o teste de gravidez na barbearia. Então, não teve teste de gravidez, gente. Ah, eu fiquei com ansiedade. Hoje, a primeira posição que eu acordei que eu fui ver foi os stories, né, da Ju Brasil e do Abner. O que acontece? Ontem mesmo, a Abner, muito tempo depois, né, a Ju foi para a academia resolver os negócios dela. E depois, a Abner foi lá e comprou um teste. E a Ju Brasil fez. E aí, gente, positivo ou negativo? Negativo, gente. Poderia correr o risco de ela dar positivo ali? Poderia, né? A Virgínia engravidou pouco tempo depois de ter feito a lipo. E a Ju Brasil fez uma lipo recentemente. Vocês imaginam, depois da lipo, engravidar de novo, ela ficou totalmente aliviada quando deu negativo. Mas o Abner parece que não, né? Porque o Abner parece que quer ali mais o irmãozinho pai rico, ele quer uma menininha. Então, pessoal, o que vocês acharam aí, né, dessa atitude aí da Ju Brasil de ter logo feito o teste, tipo, descargo de consciência e ter dado negativo? O que vocês estão achando aí do Abner querer outro filho, né, dar um irmãozinho pai rico? Comenta aqui embaixo na opinião de vocês que eu quero muito saber. Gente, eu particularmente acho que ela está super certa de não querer filho agora, sabe? Ela acabou de ter neném. O Henrique ainda nem anda, não tem nem um ano ainda. Ela sofreu muito ali no processo dela de ir na gestação por conta do corpo, pós-gestação por conta do corpo, né? Ela ali sofreu muito com o corpo. Só quem acompanha ela sabe o tanto que ela sofreu por conta do corpo dela. E agora que ela está voltando com o corpo normal, né, o corpo que ela tinha antes, ela ia engravidar de novo, passa por isso tudo. Então, eu acho que ela está de parabéns, ela está super certa de não querer engravidar. Mas comenta aí embaixo a sua opinião que eu quero muito saber.